E agora, vamos para o momento de fé e oração, no rodeio de barretos, fé e emoção com Cristo no coração. Nossa Senhora de Aparecida, em nome do nosso povo eu te peço com muita fé, que a Senhora proteja cada um dos nossos cowboys, que cubra todos eles com o seu manto de amor, e não deixe que nada, minha mãe, nada de mal aconteça com eles. Mãezinha, abençoa todos esses cavaleiros que te entregam a vida nessa arena de rodeio. Ave Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada É grande a semente do amor O Carrie, vai passar de perto da gente, hein? Ai, mãe, que saco! Ó, vou aliviar meus boi. Doutinha Doutinha Doutinha, leva aqui a entrada da sol para o camarote. Eu não sabia que ela vinha, só arranjei isso agora. Vai lá, que ela tá esperando lá fora. Eu vou com ela, Maria Doutinha. Vai, nada. Só vai, Doutinha. Baixa esse fogo mesmo. Não sei, que coisa. Cadê Maria da Penha? Ela já subiu? Acho que já. Onde eu vou até lá? Se ele conseguiu, a gente também consegue. Onde eu vou até lá? Onde eu vou até lá? Alô, Barretos! Sejam bem-vindos nessa festa maravilhosa! Eu quero ver! Todo mundo com as mãozinhas pra cima! Vambora comigo! Comigo, simbora! Um, dois, três e... Onde eu vou até lá? Onde eu vou até lá? Cadê a bomba de marreto? Eu sou doida nesse Arevaldo, Déia. Já imaginou essa voz narrando dentro do meu ouvido? Era tudo o que eu queria. Tá bom, Gil. Tá bom! Mas um dia eu vou estar lá dentro, Déia. Do lado dele, narrando nessa arena. Tá bom, Gil. Tá bom, Gil. Tá bom, Gil. Oi! Você tá procurando carreirinha? Você viu ele? Também só de boiadeiro, sabia? Onde é que você viu ele? Foi pra lá. Eu conheço todas as palavras de todos os caras de Daniel. Então, aqui para todas as minhas irmãs que estão mantendo ele. Deixa eu pegar um grande grande, de todas as minhas irmãs que estão mantendo ele. E aí E aí Por aqui. Vamos entrando. Vamos entrando. Essa é a sala. Não mexe em nada, Rick. Essas são minhas filhinhas, Rick. Inesita e Rosário. Quando eu vim pra Miami eram pequenitas. Agora já são duas moças feitas. Faz cinco anos que não vejo Inesita e Rosário. Cinco anos? É, mas essa é uma história muito comprida. Um dia eu te conto. Mas a tristeza está para acabar. Mandei buscar as duas. Juntei dinheiro. E elas duas estão vindo morar comigo. Inesita e Rosário. Por aqui, por favor. Por aqui. Que tal? Lindo. Foi uma sorte ter encontrado a senhora, dona Consuelo. Faz questão de tudo muito limpo. Aqui em qualquer móvel você pode fritar um ovo. Dona Consuelo? Que que é, Jota? Chegou um telegrama para a senhora. Vou deixar aqui em cima da mesita. De gramar, virgem de Guadalupe. Dá licença. Toda. Claro que ela está aqui legal, né? Por isso que ficou esse tempo todo sem voltar para o México para ver as filhas. Se saísse não conseguia entrar de novo. Claro, né? E você? Não quer pedir para a dona Consuelo uma faca ou uma tesoura para a gente arrebentar o lacre das maras? Vai. 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 Madrecita, eu te entrego minhas filhas. Segura a mão de Inesita e Rosário na hora de atravessar a fronteira. Madrecita milagrosa, cobre minhas filhas com teu manto. Esconde minhas meninas dos olhos dos guardas. Desculpa, Consuelo. Telegrama de Mercedes. Minha irmã que vem trazendo Inesita e Rosário. Ela já contratou o coiote. Vão atravessar a fronteira. Segura ele, Valdomiro. Ele quem? Vou dormir. Ele quem? Me for no meu pé. Meu Deus. Meu pé, meu pé está inchado. Corre, meu pé está inchado. Corre. Vem, Valdomiro. Eu estou com o pé inchado. Valdomiro. Valdomiro, corre. Valdomiro. Qual é? Meu homem, meu homem. Atira! Tá tudo bem. Ninguém vai tirar no boi, não. Vai ter que me matar primeiro. Tem que respeitar, hein? O touro tá aqui fazendo o trabalho dele. Mesmo modo que nós estamos fazendo o nosso. Vamos respeitar. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Para com isso. Que covardia é essa? Sol! O que tá acontecendo aqui? Eu sou o Tião. Sou o Nick. Você veio com a comitiva dos americanos para disputar? Fala, certinho em português? Minha avó que me criou é especialista em línguas latinas. Quando eu estava crescendo, cada ano, ela falava uma língua diferente comigo. Você não deveria ter feito isso. Você arriscou demais. Fiz porque eu não suporto injustiça. Já sofri injustiça demais na vida. Toma. O que é isso? Estou pagando o que eu te devo. Assim eu não corro o risco de ser maltratada de novo por conta de um chapéu que eu estraguei. Olha aqui, ó. Você não precisa me dar nada, não. Eu tomo o teu chapéu. Se você não quer, você pode jogar fora. Você pode dar para alguém. Deixa no chão aí, se quiser. O importante é que para mim a dívida está paga. Desculpa. Os planos e os sonhos que ardem em... Em cada rodeio que a gente passa. Não é assim, não? É. Até a gente encontrar alguém que toma conta do nosso coração. E não deixa mais ninguém entrar. O chão. O chão. Eu acho que estão me procurando. Espera, espera. Espera só. Espera. Olha a fita da Nossa Senhora Aparecida. Para você sentir que eu estou sempre perto de você. E os nossos desejos vão além. Teu corpo alegre. O lado ao meu A vida pulsando Na luz dessa manhã Um novo mundo vem Olha o que aconteceu. Acho que eu nunca senti isso em toda a minha vida, bebê Bela. Sabe quando o mundo todo assim fica colorido? Ele ficou. Mas, Sal, conta. Vem cá, Sal. Espera aí. Seu celular estava gritando aí. Seu celular? O Alex. E aí, Elinho. E aí, tudo tranquilo? Você deu bem, hein? Pois é, meu irmão. A vida é circunstância e oportunidade. Se a circunstância encontra a oportunidade, ninguém segura. Espera aí, só um minuto. Alô. Sol? Liguei, sim. Liguei para te dizer que você pode arrumar a sua mala, amorzinho. Está na hora. Entendi. Ai, Sol, que bom que você está aqui. Sabe o que é? Eu mandei te chamar, porque eu andei pensando, eu não vou te levar para Boiadeiros, não. Entendeu? Eu resolvi me demorar mais aqui em Barretos. E se você for ficar esperando por mim, você vai se prejudicar. Daqui a pouco o Gomes te dá uma justa causa lá no teu emprego. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um cheque no valor que eu tinha te prometido. Assim, amanhã mesmo, você já pode estar chegando no Rio. Que cheiro bom isso, hein? Que emprego é esse seu? Viagem para o exterior? O que é isso? Correspondente internacional? Está aí. Não deixa de ser. Não deixa de ser. É que eu só queria saber se tem vaga num lugar desse para mim. Não. Não é a tua área, não. Aliás, você continua no jurídico daquele banco? Não, me lembraram. Redução de despesas, né? Eu estou me virando com essa história de comprar material para a academia, enquanto eu pinto uma coisa melhor, né? Eu tenho verificado alguns escritórios por aí, mas... É advogado demais nesse país. Não está dando nem para bancar o aluguel. O problema do emprego é contigo, mas eu acho que o da moradia dá para resolver. Se eu não se importar de ficar morando no meu apartamento. Você está falando sério? Claro. Eu quase não estou parando por aqui. Para mim, ia ser até legal ter alguém tomando conta daquilo. Valeu, amigão. Um abraço. Me amarrei, Dinho, Dinho, me amarrei. Eu estou no lápis, eu estou no lápis. Eu sabia. Quer aquela sua aluã? Ah, eu sabia. Aquela penuba toda já estava sinalizando que ia terminar aí, ó. Tchau. Olha, hoje é teu dia, sabia? O boy arranjou para a gente montar. Vou montar para ela. Deixar minha montaria para um microfone para ela. Hoje não tem touro que me derrube. Tudo por que me iludir com as palavras bonitas do teu pai? Ia casar comigo? Ia me dar de tudo? Estava morrendo de amor por mim? Não foi nem te conhecer quando você nasceu. Nunca acredita no que um homem te dissesse. Nunca. Amor é mentira. Eu falei para você que eu tinha o sonho de morar fora do país. Eu não falei? Olha aqui só, você também me falou que nem visto de entrada você tinha arrumado. Só que a minha amiga me apresentou um carinha que passa por cima disso. Ah, só você acha que eu sou ignorante? Eu estou vendo o peão saindo daqui, tudo quanto é maneira, para ir disputar campeonato nos Estados Unidos. Todo mundo com visto, Sol. Eu vou pelo México, Tião. Vou entrar pelo México como todo mundo entra. Eu consigo achar a minha calça bege. Sol, você está tirando a minha concentração, sabia? Eu estou aqui com a minha cabeça fritando e você veio me tirar do controle. Em vez de me ajudar no meu psicológico, não. Você está me botando para baixo. O que é, Sol? Você quer que eu me dê mal? É isso? Você queria que eu não falasse? Você preferia mesmo que eu fosse embora e não falasse nada para você? Esse cara tem um esquema, Tião. Essa amiga minha conhece milhões de pessoas que entraram lá através dele. Sol, Sol. Sol, deixa de ser bobo, Sol. Você não está vendo toda hora na televisão esse povo todo sendo preso porque não tem nem documento, Sol. Porque eles vão sem esquema, sem uma pessoa certa para conduzir. Não pode chegar lá de otário perguntando Estados Unidos e a que, moço? Sol, vem cá. Sol, você vai para os Estados Unidos. Nós vamos, mas você vai comigo. E a gente entra pelo portal da frente. É, eu estou crescendo, Sol. Eu estou fazendo o meu nome aqui. O povo está sintonizando comigo. Olha, lá onde que eu moro, todo mundo está me chamando para tudo quanto é rodeio. E olha, depois de Barretos, ninguém me segura mais que eu sei. Não demora eu estou vazando para os Estados Unidos. E eu te levo, olha, eu tenho condição de ganhar um mundial. De ter uma carreira lá fora, se eu quiser. Eu sei. Sol, desculpa. Não, tio. Eu não vou ficar esperando para pegar carona no sonho de ninguém, não. Eu estou tendo a chance de ter uma vida muito melhor nos Estados Unidos. Eu não vou deixá-la passar. A sorte não bate duas vezes na porta de ninguém. O cavalo está passando selado na minha frente. Eu vou montar. Sorte. Eu acho que é muita sorte você ir para um país e você não conhece ninguém, que você não fala nem aquele inglês deles. Todo mundo que vai para lá se dá bem. Por que eu não vou me dar? Você sabia que eles dão muito valor para a cabeleireira, para a depiladora, para a costureira? Tudo que eu sei fazer lá vale muito. Aqui eu não sou nada, tio. Mas lá, lá qualquer depiladora mora em mansão, com o carro do ano na porta. Vive com mordomia. Minha amiga trabalhando de babá lá já conseguiu comprar casa para a mãe. Babá, tio. Babá. Não é tempo integral, não. Só duas horinhas, enquanto o pai e a mãe da criança vão ao cinema. Ela ganha em dólar. Você entende isso? Dólar. Ela está falando muita besteira. Tinha lá de quem... Fica longe de mim. Sol, o que aconteceu com você, Sol? Aconteceu que eu vi que o mundo é muito maior do que aquele que eu achava que era quando eu via por detrás do balcão da venda do seu Gomes. Foi isso que aconteceu. É por isso que eu estou indo embora. E a gente? Não conta? A vida que... A vida que a gente combinou. Que vida, tio. A gente está se conhecendo agora. Curtindo a maior paixão. O maior amor do mundo. Pensando em casar, em ter filho. Então... Mas e o resto da vida? O resto da vida vai ser você na estrada, atrás de rodeio. Eu em casa, cuidando da criança, esperando você voltar para lavar sua roupa. Espantando um monte de maria breteira. Até que vai chegar uma e vai te levar embora de vez, como eu vejo o que acontece com todos os piões. Não, tio. Não. Eu sou muito iludida com essa história de amor e de paixão. Mas que no fundo eu sempre sonhei com um homem que me fizesse jogar a minha vida toda para o alto. Eu acho lindo uma mulher capaz de jogar a vida toda para o alto por causa de um homem. E é lindo mesmo. Mas eu não tenho temperamento para isso. Eu não tenho. Não está falando muito, deixa eu ver. Agora diz que você vai embora, diz. Diz que você esqueceu de tudo, diz que era tudo mentira, diz que você não me ama, diz. Eu amo você. Eu amo muito você. Não, mas que a gente esteja muito pouco tempo junto, mas eu sei que eu nunca vou gostar de ninguém como eu gosto de você. Eu nunca vou sentir por mais ninguém o que eu sinto por você. Nunca mais. Mas agora eu vou ter que agir com a minha cabeça. Não, tio. Não. Eu não vou trocar a minha vida inteira por uma tarde. Tem um jantar, está na mesa. E não toca mais nesse assunto de viagem, que eu já falei para o Mariano que está tudo resolvido. Amanhã nós vamos ligar para a Neuta. Para quê? Para dizer que o negócio não deu certo, você vai devolver o dinheiro. Vem. Você sabe, ele não gosta que ninguém se sente atrasado à mesa, ele é sistemático. Eu não quero comer não, mãe. Estou sem fome. Vem, um pouquinho que seja. Só para lá aborrer, sem mais Mariano. Mãe, desculpa. Desculpa. Eu só quero que você, que a Mari e que o Mariano saibam que tudo o que eu fiz foi por mim, sim. Mas também foi por vocês. Eu sei, minha filha. Eu sei que o seu coração é bom. Jura para mim que você nunca vai esquecer disso. Mesmo que se desaprove a minha forma de agir. Depois a gente conversa, filha. Adaléia! 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 Não interessa se ela está com fome ou não está. A hora de refeição é a hora da família reunida em volta da mesa. Prova essa batatinha, Mariano. Adaléia, eu não gosto dessa sua ideia de dizer para a Neuta que a Sol vai devolver o dinheiro porque desistiu da sociedade. Eu não sou homem de contar mentira. Nós vamos dizer a verdade. Pai, olha a sua pressão. Sol tem que passar pela vergonha de confessar que agiu mal. Só assim ela vai entender o tamanho do erro que cometeu para nunca mais voltar a cometer de novo. Depois a gente fala disso. Não é você que disse que não gosta de discussão na mesa? Eu não estou discutindo. Será que dava para eu entrar numa aula de leis? Eu não estou discutindo. E se essa aula é muito importante para os seus estudos, a gente aperta daqui e aperta dali. Vai apertar mais aonde, Mariano? O que eu sei é que o Feitosa não largou a tal Slay. Diz que está uma guerra sem trégua lá na casa da pobre da Diva. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se fosse com o meu filho, eu também não aceitava esse namoro, não. Ariovaldo que não se metesse a besta. Gomes, eu vou tirar a comida da mesa. Vou tirar. Estou tirando. Tirei. Pronto. Seu jantar acabou. Delito consumado. Copiou, Graça? Copiou? Por ele na casa comigo que você não faça fome. De dieta come cobra. De noite a cobra te come. Vem embora. Dando sequência. Essa Gil não é fácil não, boia. Agora ela se smoke e quer fazer narração de rodeio. Quer seguir o exemplo da Mara Magalhães. E sei lá, o ofício de mulher. O lugar de mulher é aqui bancada batendo palma. Eu vou dar um beijinho nela e ela vem. Fala pra eles. Fala pra eles que eu quero narrar rodeio. Fala, fala. Mulher é um bicho bom, meu bicho triste. Você acha que ela está querendo nós? Tem sempre um interessezinho por detrás. Mas comigo ela não se cria, não. Não se cria, não, que eu estou de olho bem aberto pra ela. Eu já falei, Gil. Isso não vai dar certo. Nós vamos ver. Hoje é o último dia de rodeio da Inha. Eu não posso perder essa chance. Eu posso não fazer nenhuma narração nessa arena. Eu acho que Barretos inteira vai saber quem é a Gil. Ah, isso vai. E pelo menos uma foto no jornal de escola. Melhor do que nada, né? Mentira que amanhã é seu aniversário. Por que eu espanto? Se soubesse, eu tinha trazido um presente pra lhe dar quando batesse meia-noite. Não seja por isso. Amanhã você me dá. Amanhã eu não estou mais aqui. Ah. Hoje de noite mesmo a gente volta pra Boiadesa. É só terminar o rodeio. Se quiser buscar seu presente, vá lá. Pode ter certeza que eu vou lá. Marilis, Marilis. A madrinha arranjou pra ele montar. Ele quem? Você. A Aylaerte me cansa, viu? Não saca o marido no seu pé controlando seus passos. Te juro, dá vontade de ser solteira de novo, Aide? É verdade, eu tenho que parar às vezes, esfriar minha cabeça pra não fazer uma bobagem. Você, separada do Laerte? Tá aí uma coisa que eu não consigo imaginar. Separada do Laerte eu consigo. Mas da carteira dele, jamais. Já sou euzinha. Encostar a barriga em balcão, eu não sei fazer nada, né, Aide? Oh, meu Deus do céu, para, Irene. Sou prática, minha filha, sou prática. Nossa, que linda, Irene. Não é isso daqui com os brincos. Cadê os brincos? São de pérola. Não é isso daqui com os brincos. Essa caixinha é a minha caixinha. Não é isso daqui com as quebrou? Não é isso daqui com você. Não é isso daqui com as quebrou? Pode ver os documentos, por favor? Onde você vai? Para visitar a minha família. Saí do carro, senhor. Que surpresa boa! Vocês nem avisaram que vieram. Não! Neuta, me arruma um copo d'água. Mariana precisa tomar um remédio. Por quê, Mariana? O que você tem? Não se assuste, Neuta. Eu não vou ter um ataque. Antes de falar o que eu vim falar com você. Não, então vamos lá para casa. Venha. Vamos lá. Ai, Mariana, pelo amor de Deus, fala logo. Não me deixa nessa agonia. Neuta, é muito difícil para mim isso que eu vou contar para você. Você me conhece e não é de hoje. Vamos lá para dentro, às quatro. Estão fazendo o quê aqui? Não quero ninguém aqui escutando conversa. Vamos ver. Você conhece Odaleia? Vocês estão precisando de alguma coisa, é isso? Foi a Sol, Neuta. A Sol fugiu com o dinheiro que você deu para ela. A Sol fugiu com o dinheiro. Por favor, não. Você pode ir agora. Um beijinho mesmo. Um beijinho. . Wait a minute. Please step out again. I want to check something. . What the hell? Did you see that? .